O Eterno, ele sempre chamou as coisas loucas para confundir as sábias. O Eterno sempre chamou os pequeninos para pregar as suas grandes revelações, para pregar o seu verdadeiro Evangelho. Se você olhar no livro de Isaías, ali diz que o próprio Salvador, Yalcha, quando ele veio à Terra, a Bíblia não diz que ele veio como um homem aparente. A Bíblia não diz que ele veio como um rei. A Bíblia nos mostra que ele veio como um simples homem, um homem humilde. Ali nos mostra que ele foi subindo como raiz de uma terra seca. E a Bíblia diz que olhávamos para ele e não havia beleza alguma que atraísse o nosso olhar. Veja bem, irmãos, subindo como raiz de uma terra seca. Uma raiz, irmão, não tem beleza alguma. Raiz de uma terra seca, não tem formosura alguma. Mas foi assim que Yalcha veio. Ele veio humilde, ele veio na simplicidade. Por quê? Porque é assim que o Eterno quer. O Eterno chama as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E a Bíblia nos diz que Yalcha era um homem rejeitado e desprezado por todos. O verdadeiro servo do Eterno, que carrega em si a verdadeira palavra do Eterno, ele não é reconhecido pela grande massa. Ele é um homem desprezado por todos, rejeitado por todos, assim como foi Yalcha o Machia. Por isso ele disse, pai, obrigado por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. São os pequeninos que estão com o verdadeiro evangelho. É o pequenino rebanho, é o pequenino grupo que está levando a verdadeira revelação do Eterno. A igreja de Filadélfia, ele disse, vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra na perseverança. E porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então o Eterno, ele não chamou homens doutorados, o Eterno não chamou os fariseus, os escribas da lei. Ele chamou homens pescadores, ele chamou-se pescadores, homens humildes, homens que não eram letrados para levar a sua verdadeira palavra, a sua verdadeira evangelha. Olha o que ele diz aqui. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Yalcha lhes respondeu, ao entardecer dizeis, fazeis bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não são escapazes. Geração má e adúltera reclama um sinal e de sinal não lhes será dado. Então Yalcha lhes mostrou aqui o que? Ele disse, esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, essa geração adulta e corrupta, eles pedem um sinal, mas para eles não vai ser dado sinal algum. Eles sabem interpretar os sinais dos tempos, quando é que vai chover e quando não vai chover. Mas eles não conseguem discernir a verdadeira palavra do eterno. Esses fariseus, eles não conseguem discernir os sinais do filho do homem, os sinais que marcam o retorno de Yalcha, os sinais que marcam a volta do filho do rei da glória. Eles não conseguem discernir os sinais que antecedem o arrebatamento dos vencedores. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que os sinais são para os humildes, são para os simples, são para o pequenino rebanho. Então, arrebatamento é loucura para quem está na alma, é loucura para quem está na carne. É por isso que esses doutores da lei, esses fariseus, esses escribas que estão aí hoje, não pregam o arrebatamento, não pregam o maranata. Por quê? Porque o eterno vai levantar os humildes. O homem humilde de espírito, a sua mente está presa no céu, está presa na glória. Os seus pensamentos estão cativos no machia. E aí o machia revela para ele as grandes coisas que estão ocultas dos sábios entendidos. Não, o machia revela para ele as grandes coisas que estão di says. Obrigado.